A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa chamar a senhora com essa urgência. A primeira reunião tá longe de acontecer e eu não podia esperar. Eu e a diretora, nós não podíamos esperar. Nossa senhora, isso daqui não dá nem pra entender. Eu não sei se outro colégio chegou a comentar com você, mas o Gustavo, ele tá com sérios probleminhas. O Gustavo me falou que tá adorando as aulas de inglês. Ele falou? Falou. Falou que tá adorando. As únicas palavras que ele escreve sempre de maneira legível são escuro, mãos, lábios. Adoro desenho de criança. De uma espontaneidade, né? Como uma criança numa mesma sala consegue desenhar isso? Outra é capaz de fazer isso? E o meu filho não consegue escrever uma palavra inteira. Oi, meu amor. Tudo bem? Mamãe tá aqui com a sua professora de inglês. Fala aqui rapidinho com ela. Gugu? Gustavo? Gugu? Pelo amor de Deus, Luiz, o que que tá acontecendo? Eu vou perguntar pela última vez. Que porra tá acontecendo com meu filho aqui dentro? De nada.